Uranus, uma das três armas antigas que existiram durante o século perdido, junto com Poseidon e Pluton, foi mencionada pela primeira vez durante uma conversa de Nico Robin com o rei da ilha dos homens peixe, Netuno, quando ela diz que há três armas antigas que levam os nomes de deuses. Como Pluton e Poseidon, Uranus é uma arma perigosa que pode ser usada para dominar o mundo ou, nas mãos erradas, destruí-lo. Mas até agora, absolutamente nada mais é conhecida sobre ela, até agora, porque eu reuni diversos fatos e referências que podem abrir a sua mente sobre esta lendária arma ancestral. Quer saber os segredos de Uranus? Então se liga que eu vou falar nisto agora. Fala galera, Evandro de Ro, Evandro na área com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Hoje eu fiz um compilado de informações sobre Uranus, basicamente pouca coisa, mas eu fui buscar nas mitologias, sabemos que o One Piece é uma coxa de retalhos, Oda pega referências de diversas mitologias, crenças e religiões para compor a sua obra. Então busquei vários fatos muito legais que vão deixar você de cabelo em pé e vocês vão ver que tem muito sentido sim, que aquele ovo no navio de Roger pode ser a arma ancestral. Antes de eu falar sobre Uranus, eu queria dar uma dica para vocês. Atualmente eu estou utilizando uma plataforma que tem me ajudado muito galera, muito mesmo no desenvolvimento profissional aqui no canal, que é a Cambly. O meu inglês sempre foi autodidata e básico, mas eu tenho diversos problemas de pronúncia e conversação. E como eu busco muito material para os meus vídeos em grande parte em inglês, eu precisava me aperfeiçoar. E para ser sincero, eu adorei esta plataforma e por isso eu queria aproveitar esta oportunidade para indicar para vocês, porque certamente o grande diferencial é que você aprende inglês falando sobre o que você mais curte, exatamente. Pode ser quadrinhos, animes, filmes, música, tudo online na hora que você quiser e pelo tempo que quiser. Só você e o professor que basicamente vira um amigo seu. Você pode acessar pelo seu celular, pelo seu computador e ali você escolhe quantas aulas quer fazer. O interesse em comum com o seu professor também pode ser escolhido o horário e a duração destas aulas. Só para ter noção você pode ter de 15 minutos a 2 horas de conversação direta. Você escolhe e o melhor de tudo é que as aulas são com professores nativos dos Estados Unidos, Inglaterra ou Canadá. A grande sacada que me fisgou foi que se você for iniciante no inglês, não precisa se preocupar, porque a grande maioria dos professores fala português também, o que te deixa bem confortável nesta conversação. Mas certamente o grande diferencial é você aprender falando sobre o assunto que mais gosta. Sobre One Piece, por exemplo, você pode discutir a sua teoria favorita com o seu professor em inglês. Saber inglês é o diferencial para você que quer ficar na frente em qualquer área. Então fica a minha recomendação aqui. Você pode fazer uma aula totalmente gratuita para conhecer. Eu vou deixar o link aqui na descrição. É só se cadastrar e utilizar o cupom CANALMANGAQ. Faz um teste que eu tenho certeza que você vai se divertir e aprender muito. Baixe também o app e não deixe para depois, galera. Se você tem filhos, inclusive experimente também a Cambly Kids por apenas um real. Então bora lá, vamos falar de Uranus. Uranus era uma arma conhecida por ter existido durante o século perdido. Suas ações durante este ponto da história e o que aconteceu desde então permanecem totalmente desconhecidas. O fato de ter armas antigas pode estar implícito e diretamente ligado na existência de três grandes raças que Enel viu durante a sua história de capa em sua viagem à Lua. Um deus para cada raça. Pluton tem sua localização descrita no Poneglyph de Arabasta. Poseidon reencarnou em Xirahoshi. E Uranus, a última e mais desconhecida das armas, segue totalmente anônima. Porém temos o ovo na sala. Ou melhor, o ovo no navio de Roger. Todo mundo olhou para aquilo e disse, certamente é a arma Uranus. Uma tempestade salvou Roger da batalha contra Shik. E isso todo mundo sabe e deduziu ao ver isso. Mas eu trouxe alguns fatos que podem sim confirmar, além dessa coincidência da tempestade, que aquele ovo seria Uranus. Então vamos pôr os fatos na mesa e vocês podem teorizar com todas estas infos de explodir a cabeça. Durante o confronto da Guerra de Ed, Shik, o leão dourado, aponta em direção a Roger e diz que usará a arma apocalíptica que Roger encontrou junto com seu poder militar. O que significa que ali naquele momento Shik estava propondo uma aliança pirata. Mas para onde ele estava apontando? Para Roger, talvez muitas pessoas achem que não. Que ele estava realmente apontando para o enorme ovo que estava ali no deck do Ouro Jackson. Certamente arma apocalíptica se refere às grandes armas antigas que o governo mundial também está buscando. E o Roger já adquiriu uma durante este período, dois anos antes de encontrar Raftel e conquistar a Grand Line. Porque ainda vimos o ovo em seu navio enquanto ele partia para sua jornada final junto com o Oden. Embora Pluton ainda não tenha aparecido na história, ele foi referido como um navio antigo capaz de causar danos e destruição em larga escala. Enquanto o paradeiro exato de Pluton permanece desconhecido, o seu poneglyph de localização que está em Alabasta contém informações sobre aonde está escondido esta arma antiga. Se Roger sabia sobre Pluton em Alabasta, por que o Rei Cobra não mencionou qualquer coisa sobre Roger no túmulo dos reis? Ou seja, Roger não esteve lá. Cobra não demonstrou qualquer expressão perceptível ou falou sobre Roger, nem mesmo quando ele foi executado. Em vez disso, ele estava mais preocupado com a idade terrível dos piratas que começaria após a morte de Roger. Além disso, foi sugerido muitas vezes que Pluton ainda está em Alabasta e será controlado e despertado por um grupo com más intenções. Quem sabe o governo mundial ou o próprio Barba Negra. Tom tinha as plantas, mas era um guardião, assim como os anteriores a ele. O dever dos carpinteiros era guardar as plantas e impedir que caíssem em mãos erradas. E eles deveriam utilizar esse conhecimento para construir um segundo Pluton caso a primeira arma fosse revivida. Ou seja, isso não aconteceu no tempo de Tom e ele era o guardião e ele não usou nada de Pluton para construir o ouro Jackson. Então o fato dos carpinteiros guardarem essas plantas com precaução caso alguém revivesse esse navio antigo, dá indícios que sim, vai cair nas mãos de alguém do lado do mal. Então temos a princesa Shira Roche, que é a forma atual de Poseidon. É impossível para Roger encontrar Poseidon enquanto vivo, porque ele iria morrer de uma doença breve e Poseidon nasceria 11 anos depois da Guerra de Ed. Então Roger deixou esse trabalho para um pirata com a sua vontade herdada, que seria Luffy, que estaria por perto ali quando Poseidon enfim nascesse. Isso nos deixa então Uranus. Cold Roger costumava transportar em seu navio um ovo gigante e estranho. E quando o Shiki pediu a Roger para formar uma aliança entre eles, Roger recusou no mesmo instante. Shiki estava tentando atacá-lo e uma tempestade repentina chegou e destruiu todos os navios do Leão Dourado. Uranus era o nome do deus grego que era capaz de controlar o clima. Talvez a tempestade tenha sido causada pela arma ancestral que só queria proteger o seu dono de um perigo imediato. Embora naquele momento Uranus ainda nem tinha nascido ou de qualquer maneira estava dormindo em seu ovo. Isso mostra o nível de poder desta arma. E agora que as coisas começam a ficar engraçadas, o Thales Albuquerque, que é um inscrito aqui do canal, me mandou um print lá no direct do Instagram e uma coisa que eu acabei anotando mentalmente e guardei ali para pesquisar. O que ele me mandou foi sobre o ovo cósmico ou conhecido como o ovo do mundo. E por que isso me chamou a atenção e eu guardei para pesquisar mais para frente? Porque especificamente eu me lembrei de um ovo há de 71 minutos chamado Tenchi no Tamago ou O Ovo do Anjo. Um filme que foi lançado em 1985. Do ponto de vista artístico e todo o simbolismo que permeia esse filme é uma excelente obra, mas de difícil compreensão. Nesse filme uma garota carrega um ovo sem saber o seu objetivo e o que tem dentro dele. Aqui uma curiosidade também para quem joga Dark Souls, Filianor é uma homenagem a personagem deste filme. Bom, eu não quero me aprofundar muito nesse filme porque o vídeo não é sobre ele. Mas se quiser ver algo com muito simbolismo, assista Tenchi no Tamago. Esse ovo referencia o ovo cósmico ou ovo do mundo, que é encontrado em diversas culturas e civilizações. Normalmente o ovo do mundo é o começo de algo. Um universo ou algum ser primordial passa a existir quando o ovo é chocado. Por existir em diversas culturas, eu obviamente fui pesquisar algo relacionado aos nomes dos deuses gregos ligados às armas ancestrais. E achei algo interessantíssimo galera. O ovo órfico na tradição grega antiga é o ovo cósmico do qual eclodiu a divindade primordial Phanis. Esse deus se equipara a Zeus, mas veio antes deste. Phanis por sua vez criou outros deuses. O ovo do qual ele eclodiu é frequentemente retratado com uma serpente enrolada ao redor. A sua esposa se chamava Nyx e como ela criou a noite, Phanis criou o dia. E Phanis foi feito governante das divindades e passou o seu cetro para Nyx. Esta nova tradição de deixar sua determinação a outra pessoa afirma que sua esposa Nyx mais tarde deu o cetro a seu filho. E seu nome era Uranus. Sim, Phanis também gerou outro ovo do mundo do qual esse nasceu, Cronos, o Senhor do Tempo. Então o ovo do mundo está diretamente ligado ao nome Uranus. Só por termos uma citação desta proximidade do ovo com esse nome já serviria para atiçar a sua mente. O fato desse deus ter criado o contexto de deixar um legado para a próxima geração é muito interessante. E mais ainda, Cronos estar diretamente ligado a ele. Temos Kouzuk Tok, a mulher de Wano com poderes de mandar alguém em uma viagem no tempo. Enfim, eu poderia encerrar o vídeo aqui, mas por que não complicar mais as coisas e colocar Dragon na jogada como sendo o controlador de Uranus? Uma teoria que várias pessoas gostam. Vamos aos fatos. Dragon quando surge pela primeira vez podemos ver raios e ventos. Basicamente uma tempestade. Alguns acham que pode ser uma Akuma no Mi, mas foge totalmente de qualquer classificação de uma fruta. Uma fruta da tempestade, por exemplo, não tem lógica. Não entra como uma logia por não ser de um elemento e muito menos como uma paramécia. O poder da paramécia é modificar a estrutura corporal e produzir substâncias ou manipular estas substâncias e o ambiente. Como um terremoto, por exemplo. Ela concede um poder. Uma tempestade tem muitas coisas envolvidas. Ventos, raios, trovões, chuvas. Se você pesquisar agora, galera, o deus hindu da tempestade. Os resultados vão aparecer como Indra. Você pode fazer uma brincadeira como Indragon. Nos mitos, Indra também tem um ovo cósmico. E curiosamente o planeta associado a Indra é Uranus. Exatamente. A versão japonesa de Indra é chamada Taishaku Ten. O deus da tempestade, trovões e da guerra. As referências a tempestade, Uranus e Dragon não terminam por aí. A tatuagem de Dragon que surgiu após a execução de Roger pode nos indicar que foi nesse período que ele obteve esta arma. Esta tatuagem peculiar lembra muito uma marca tribal nativa. Na ilha em chamas onde Jerry Bonny foi capturada pelo Barba Negra, há totens por toda a parte. E o totem tribal mais conhecido é do Thunderbird, o pássaro do trovão. Que é considerado um pássaro sobrenatural de poder e força. O nome do pássaro trovão vem da crença comum que o bater de suas asas enormes causa trovões e agita o vento. Em todas as lendas afirma-se que ninguém deve irritar o pássaro trovão. Consequências ruins vão se seguir. Onde quer que ele esteja, uma tempestade sempre o segue. E o pássaro trovão também nasce de um ovo cósmico. Exatamente galera. Aliás pesquisando um pouco as tatuagens de uma tribo conhecida como Algo Queen. A maior tribo que acreditava nesse pássaro do trovão. Então achamos isso daqui. Aqui abrem algumas linhas. Esse poder pode ser conteúdo do ovo ou não. Cabe a você teorizar galera. Mas podemos puxar mais coisas da tatuagem de Dragon. Essas quatro linhas em muitas ocasiões elas simbolizam na verdade contenção. Vemos isso por exemplo com Ryuma. E com uma mensagem que estava contida em linhas idênticas a tatuagem de Dragon bem no seu kimono. Não por acaso Lady Talk é Dewan. E se lembrarmos bem, Cronos o Senhor do Tempo está ligado ao ovo cósmico. E Uranos também. Então estas tatuagens podem ser de algum tipo de contenção. Quem sabe seja como o Dragon manipula a arma. Não como uma Akuma no Mi. Mas de uma forma totalmente inédita e diferente. Lady Talk mesmo tem em seu nome o mesmo termo de seu poder. Talk que significa tempo. Quem garante que ela tinha uma Akuma no Mi. E não fosse uma usuária de um poder totalmente diferente diretamente do reino antigo. Esse poder talvez possa ter surgido antes da criação das Akuma no Mi. Enfim tudo está ligado. O ovo, Uranos, o deus da tempestade. Se quiser confundir mais as coisas. Indra, o deus da tempestade. Sempre monta um elefante em suas representações. E temos Zunisha e sua maldição ancestral. Que pode estar ligada ao último uso das armas ancestrais. Quem sabe da própria Uranos. Então é isso galera. Esses são os fatos que eu consegui achar sobre esta arma. E que sim, talvez aquele ovo realmente seja uma arma ancestral. E você, o que acha? Qual a sua teoria? Deixa aqui nos comentários. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tenha te confundido bastante. Se te confundiu, manda um like. Compartilha com os amigos. Chame eles aqui para o canal. E é isso. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu. Fui.